Treino, treino e mais treinos. É assim que o Flamengo está se preparando para o Campeonato Piauiense. O elenco hoje conta com 26 jogadores. O elenco está montado de acordo com o que o Celso pediu e achamos que hoje temos um elenco qualificado para disputar o campeonato. Esperamos fazer uma boa campanha e conseguir o título dessa temporada. Estou gostando do empenho dos jogadores, pelo que eles vêm trabalhando. Eu acho que é uma equipe que sabe o que quer dentro da competição, uma equipe que sabe que está em uma equipe grande, que vai lutar por um título. Automaticamente o empenho deles tem sido o melhor possível. O campeonato dá direito ao campeão, as vagas para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D. E foi pensando nessas competições que o Flamengo trouxe de Portugal, Eloy Dias. Estou pronto, estamos todos prontos, estamos a trabalhar todos os dias, para quando chegar a hora estamos prontos, é 100%. Já está acostumado ao grupo? Sim, 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 sim. O grupo, como eu disse, é fantástico, são todos amigos, são todos colegas uns dos outros e estamos prontos. Niel está de volta ao Flamengo e espera dar ao torcedor rubro-negro o título de 2013. A gente retorna sempre com o objetivo de ser campeão, não importa a equipe que a gente esteja. Estou no Flamengo, vou procurar defender as coisas do Flamengo da melhor maneira possível. O técnico Celso Teixeira vai ter 10 dias para trabalhar sua equipe até a estreia contra a equipe da Sociedade Esportiva de Picos. O jogo vai acontecer aqui em Teresina, no estádio municipal Lindolfo Monteiro. O certo é que o Flamengo não irá realizar nenhum amistoso. Será que isso pode prejudicar o Flamengo na sua estreia? Eu não quero falar em termos de prejuízo não, até porque em uma fase que nós estamos aí, até na nossa apresentação, foi feita tudo dentro das nossas condições. A diretoria está dando essa condição, tem se esforçado demais para mudar essas condições. É lógico que se você pudesse fazer um amistoso seria bom para você entrosar um pouco melhor a equipe e analisar ela também. Mas se não vier também, a gente tem que enfrentar o Picos aí, que é um grande adversário, que já fez um amistoso. Estão fazendo outro também, é uma equipe muito bem qualificada, pelo que eu conheço os jogadores que estão lá. Mas a gente tem que estar preparado para enfrentar essa maratona de jogos da maneira que nós estamos nos preparando.